E aí galera, estou aqui com o meu presente vídeo de Minecraft junto com o Resident Evil É o 2, não é o Resident Evil, é o verdadeiro É o maior fight do Resident Evil E o Nofaxu Que é o maior fight do Nofaxu Começar uma nova série, eu vou fazer o que eu prometi Vamos lá, vamos fazer o que prometi no último vídeo que era Fazer tabletas E pôr o vosso nome lá Apanha em madeira Olha a minha irmada no organismo nos próximos episódios Espero eu Olha lá, é uma escala que é participada a sério O Nof já está doido Olha que fácil a minha caixa de construção Eu faço Opa Opa E aí galera, voltei Por ver uma coisa E... Que eu me largo no mundo E... Lá vou apelar o vídeo Opa Vou matar também zumbis Que eu vou fazer Nossa, preciso aqui de uma... Ajuda-lhe o Nofaxe, preciso de uma caixa de construção Ajuda-lhe o que está E aí teria, uma madeira bruta Também alguma madeira bruta Madira madeira Madeira, é madeira feita do einerribut Eu faço um dedo. Não! O que faz daí? Vamos! Vou dar-me aí a bandeira bruta. E começo a fazer um abrigo. Obrigado. Não! Eu fiz 32 paus. Eu fiz 32 paus e... Tu testas-me 32 bandeiras. Começo a fazer um abrigo. Quantas? Quantas o abrigo tem? Eu? 1. 91. Acertos. Faz um abrigo rápido. Estou de vida. Estou a 1 e meio. 1. Estou a fazer um abrigo. Sim. Vamos fazer um buraco para o chão. Estou fazendo sua reencila. Faz os profs de table. Onde é que está? Eu tenho uma hora também para o chão. Eu não sei por chão também para andar. Já vi as coisas todas para as estressão. Estou a fazer sua reencila. Estou a fazer sua reencila. Estou a fazer sua reencila. Eu faço o profs de table. O que é que está? É que brava-los. E a minha. E a minha. E a minha. Vamos. Olá. Ana. Oi galera. Eu vou esperar que fique o dia. E volte já. E ai galera. Voltei. Tive umas coisas durante a noite. Como podem ver. Ficamos os coletes e dividimos a armadura. Fiquei com o peitoral. Ficou com as botas. Ficou com o capacete. E o outro lado ficou com as calças. É da boa. Vai fazer a nossa casa. Vim. Empedrado. Alguém tem. Alguém tem uma picareta. Alguém tem. Alguém tem uma picareta. Alguém tem aqui. Alguém tem uma picareta. Alguém tem. Tens. dá uma lava de pedra opa vou te dar uma velha eu vou fazer a casa não façam vocês a casa que eu vou fazer aqui uma coisa que eu prometi a casa é aqui a frente ali mais ou menos ali que eu estou aqui a fazer uma coisa que eu prometi pronto vamos aqui olha que engraçado vamos vamos seme volando vamos boa já está feito o vídeo vai ficando por aqui espero que tenham gostado o próximo amanhã ou se calhar já tarde FALOU Tchau 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 Tchau